Bom, começamos aqui de novo, agora para tratar do capítulo 10. Gente, se aí no meio de vocês tiver algum desses alunos youtubers, vocês devem estar rindo da minha capacidade aqui de gerar esses vídeos. Eu acabei de voltar ali no vídeo do capítulo 9 para ver como é que tinha ficado e notei que eu gravei ele em duas, com o que eles chamam aqui de Studio Mode. Ele aparece a minha imagem do lado e aparece a mesma imagem do outro lado. Não sei se essa, apertei um botãozinho diferente aqui, pode ser que agora fique melhor. Mas, de qualquer forma, peço a desculpa para vocês aí. Na realidade, um dos principais motivos de eu ter aceitado com tanto gosto participar desse projeto aqui do curso de logística é que ele me daria a oportunidade de trabalhar mais com tecnologias que a gente usa para outros fins e, em geral, não para os fins educacionais. A maior parte das minhas aulas aqui, obviamente, são aulas físicas com alunos que estão na minha frente. E que eu consigo, inclusive, até pelo franzir da testa dele, saber se eles estão entendendo o que eu estou falando. Mas eu vejo esse sistema aqui como sendo um sistema do futuro. E claro que a interação vai ter que melhorar muito. Nós vamos precisar... Eu até tinha uma expectativa de que a gente conseguisse ter vídeo e áudio indo de um lado para o outro com mais facilidade. Mas daí a gente cai na nossa realidade aqui e descobre que, mesmo dentro aqui da Universidade Tecnológica, a gente não tem necessariamente os recursos que gostaria de ter. E em muitos dos polos, a gente sabe que vocês também estão com dificuldades de equipamento. Então, eu imagino que, pelo menos, esses vídeos aqui, talvez possam ser usados também no celular, quer dizer, ou de outra forma para que vocês consigam ter uma complementação ao estudo de vocês. Eu tenho procurado seguir, para aqueles que estão acompanhando o nosso curso aqui pelo material disponível na apostila, eu tenho procurado seguir as ideias que estão na apostila e, de alguma forma, acrescentado algo mais com vídeos do YouTube ou com algum conhecimento pessoal meu. Eu realmente estimulo vocês a procurarem por tudo que a gente falar aqui, procurarem depois na internet. Hoje, se no passado o professor tinha o conhecimento e ele era o único que podia transmitir esse conhecimento para os alunos, hoje essa lógica está totalmente invertida. E, felizmente, é assim. Eu posso ter um pouco mais de experiência com alguns recursos, mas vocês vejam que mesmo recursos de tecnologia da informação, como um computador e uma câmera, eu posso garantir que entre vocês tem gente que faria um trabalho muito melhor do que o meu aqui em termos de colocar essas coisas para funcionar e conseguir fazer um vídeo um pouco mais profissional. Então, cada vez mais nós vamos perceber que as tecnologias vão permitir que esse papel de quem é o professor mude a cada momento. que alguém possa dizer aí, levantar a mão e dizer professor, o jeito que você está fazendo esse vídeo aí não é o mais eficiente. Mude tal coisa que vai funcionar melhor. E aí o professor vira o aprendiz e o aluno que achava que estava lá para aprender está ensinando. Eu tenho aprendido bastante com esse processo, inclusive estou revendo, se vocês notarem, os estilos de perguntas que eu fiz e venho fazendo no Moodle, elas são todas umas, eu testei com várias possibilidades, inclusive com várias possibilidades tecnológicas aí, né? Em alguns casos não deu muito certo, tem muita gente reclamando que não consegue, principalmente aqueles exercícios que é para arrastar uma imagem para cima da outra, que tem alguma dificuldade para fazer isso. Eu queria deixar vocês bem tranquilos com relação aos exercícios, eu quero que vocês façam os exercícios, eles estão sendo contabilizados, eles vão ser, obviamente, compor a nota de vocês como tem sido o nosso praxe no nosso curso inteiro, que os exercícios que vocês vão fazendo ao longo do curso fazem parte da nota final, mas todos aqueles casos em que houver algum problema técnico, eu estou pedindo para que os tutores me alertem também e nós vamos simplesmente desconsiderar essas questões. Eu tenho que admitir que em alguns casos eu estava usando a tecnologia, estou usando a tecnologia para ver o que a tecnologia permite fazer, né? E esse curso tem sido uma lição para mim em mostrar que às vezes aquilo que ela permite ou que ela se propõe ou promete fazer ou é mais do que você precisa, né? Ou até gera um efeito diferente, mas não necessariamente mais didático ou melhor, né? Para levar um conhecimento a alguém, tá? Então já, para os capítulos em que eu ainda não gerei os exercícios, eu já vou eliminar alguns desses exercícios que eu notei que alguns de vocês estão tendo mais dificuldade para realizar. Inclusive, estou entrando em alguns dos fóruns do Moodle para indicar para as pessoas que, inclusive, desenvolveram esse sistema que algumas dessas possibilidades não são assim tão interessantes ou precisam ainda de muito aprimoramento. Mas é assim que a gente faz com sistemas, né? Aliás, uma característica interessante de sistemas de informação é que hoje muitos desses sistemas são colocados à disposição dos clientes antes de estarem completamente adequados. Então, ainda tem muita coisa no Moodle que a gente está tentando usar, mas que o desenvolvedor não terminou de desenvolver ainda e ele está usando, inclusive, os próprios usuários como cobaias, por assim dizer. mas talvez de uma forma mais razoável, ele está nos usando como co-desenvolvedores. Nós estamos ajudando o Moodle a ser desenvolvido à medida que a gente tenta usar alguma coisa e não funciona direito. E aí a gente entra lá no fórum para ter discussão de por que aquilo não funcionou e descobre que outras pessoas estão tendo a mesma dificuldade. Com certeza o desenvolvedor está lá também, né? Olhando para aquilo e dizendo opa, isso aqui eu tenho que mudar. Então, o professor vai mudando o seu estilo de aula em função da tecnologia que está mais fácil de se utilizar. O desenvolvedor, lá na ponta, vai mudando o seu sistema ou tornando o sistema mais ajustado às necessidades dos seus usuários, né? Então, mesmo que dá errado, acaba de alguma forma servindo para que a gente faça aqui algum tipo de análise e consiga ter algum tipo de aprendizado, né? Especificamente agora, então, com relação ao capítulo 10, nós vamos falar um pouquinho dos desafios da implantação de sistema de gestão empresarial. Então, como vocês viram, e eu tenho a impressão que aqui eu passei de novo, eu estava tentando passar para a tela do capítulo 10 lá e... Vamos ver se agora vai. E agora sim. Como a gente discutiu no capítulo 9, sistemas de gestão empresarial, sistemas de gestão integrada, fazem todo sentido porque ajudam os departamentos a conversarem melhor uns com os outros e impedem que um departamento faça algo que parece bom a partir da sua perspectiva, mas que talvez não seja bom a partir da perspectiva do todo, da perspectiva que a gente chama de sistêmica, né? E aí, os desafios que ocorrem na implantação de sistemas decorrem principalmente do fato que quem trabalha dentro de um departamento muitas vezes não entende o porquê que o sistema integrado ao ser apresentado exige que se faça coisas que antes não eram solicitadas dele. Eu normalmente digo que a gente dentro da empresa, dependendo da função que a gente executa, a gente funciona como se fosse uma formiguinha cortando uma folha de uma árvore para levá-la para o formigueiro a comida do inverno, né? Ninguém conhece aquela folha da árvore tão bem quanto aquela formiguinha, né? A formiguinha, seria para fazer aí uma analogia, uma associação com os sistemas empresariais, seria aquele usuário do sistema transacional, né? Ela usa um sistema para resolver a sua atividade, que é cortar pedaços daquela folhinha, né? Na mesma árvore, tem um macaquinho, né? Que conhece todos os galhos da árvore, não conhece nenhum galho e nenhuma folha tão bem quanto uma formiguinha que conheça aquele galho ou aquela folha, né? Mas conhece já, já tem uma noção melhor do todo, de um todo que é a árvore, né? Só que a árvore, ainda assim, ela é um todo para, se a gente for pensar comparativamente às folhas e aos galhos, mas ela é uma partezinha, ela é uma folhinha, a árvore é uma folha quando a gente pensa na floresta como um todo, né? Então, o macaquinho que conhece a árvore seria, talvez, se a gente tivesse que manter a analogia aqui com empresa e com sistemas de empresa, e, percebam, não estou querendo chamar ninguém de macaco, até porque, embora humanos usem o termo macaco de uma forma ofensiva, às vezes, né? O macaquinho não tem nada de menos interessante no mundo do que qualquer outro bicho, né? Mas os macaquinhos seriam os gerentes que fazem aquele controle, controle gerencial, né? Que controlam o que acontece nas folhinhas. Então, o macaquinho conhecendo a árvore como um todo, né? Ele pode, poderia dizer para as formiguinhas que estão fazendo obras em uma determinada parte da árvore, olha, corta daquele lado lá, porque esse lado aqui as folhas estão secas, né? Ainda assim, esse macaquinho não tem a visão da floresta inteira. Quem tem a visão da floresta? A águia, né? Que está voando lá de cima e percebendo todas as árvores e, de repente, podendo dizer para um macaquinho que está numa árvore, olha, sai dessa árvore e vá na direção oeste porque está vindo, sei lá, estamos com fogo aqui vindo na nossa direção e vai pegar fogo nessa árvore. Não adianta nada o macaquinho estar lá super entusiasmado, fazendo tudo o que ele pode para garantir que todas as formiguinhas cortem e guardem as folhas para o inverno se, de repente, dali a meia hora, o fogo vai tomar conta de tudo aquilo. Então, precisa de alguém que olha mais de cima e que tem uma visão ainda mais do todo para ajudar nesse sentido. De novo, não sei se esse meu exemplo com formigas, macacos e águias tentando colaborar uns com os outros é muito ilucidativo, mas foi o que me ocorreu agora para dizer que cada um de nós tem uma visão de um todo diferente. o nosso todo pode ser a máquina com a qual a gente trabalha, ou o nosso processo pode ser o departamento em que a gente trabalha, no caso de um gerente de departamento pode ser a empresa como um todo, no caso do presidente da empresa e se essa empresa ainda fizer parte de um conglomerado muito maior pode ser que ainda tenha gente acima do presidente da empresa que define o que uma empresa ou outra do grupo vai fazer em função dos interesses do grupo como um todo. Então, imagine como é difícil, em alguns casos ter alguém lá que está pensando no coletivo de várias empresas e de repente está dizendo olha, uma determinada unidade fabril lá no Brasil precisa trocar o sistema que ela utiliza atualmente por um sistema diferente e o motivo dele estar dizendo isso é porque ele quer que o sistema que essa unidade vai utilizar possa conversar com o sistema de uma outra empresa do grupo e quem está ali, às vezes até gerenciando o presidente daquela empresa local está dizendo assim, mas por que estão mudando esse sistema se ele funcionava tão bem? E muitas vezes o outro sistema entra e na hora que está sendo implantado e principalmente no começo, a gente não sabe usar direito ainda então tudo parece dar errado e aí ele diz, viu só, eu sabia que aquele outro sistema era melhor por que me fizeram mudar para esse ele está olhando para aquela situação com a visão do macaquinho ou da formiga não com a visão da águia e de qualquer forma nós não conseguimos fazer com que todo mundo olhe para os sistemas com visão da águia até porque nós precisamos de gente fazendo todas as outras tarefas mas essas diferentes perspectivas geram ou podem gerar problemas se os motivos da mudança de sistema não estiver bem comunicado para todos se as pessoas não estiverem sendo devidamente treinadas e se elas não estiverem esclarecidas de por que agora as coisas precisam ser feitas de uma forma diferente do que elas faziam antes então avançando aqui nos nossos slides os principais desafios de implantação do IRP envolvem o fato de que o processo como um todo a visão da águia não é facilmente compartilhada com todas com todos na empresa mas ainda assim que deve haver algum esforço por parte das águias daqueles que tomaram a decisão pelo novo sistema de explicar para o restante da organização o porquê, o motivo daquela mudança porque as pessoas se sentem mais inclusive propensas a fazer algo que elas entendem que entendem os motivos então a decisão de implantação pode até ser tomada por poucos as nossas organizações não são necessariamente os ambientes mais democráticos do mundo em geral tomam decisões dentro das organizações pessoas que por algum motivo tem mais poder em muitos casos porque são os investidores são as pessoas que colocaram dinheiro naquele negócio em outros casos são pessoas que adquiriram a confiança dos investidores e às vezes até adquiriram a confiança dos outros funcionários funcionários, trabalhadores também em função da sua atuação ao longo do tempo que estão na empresa e assim por diante mas o fato são poucos os que tomam as decisões mas ela afeta a todos e portanto deve-se discutir com as pessoas para que elas entendam os motivos das mudanças se a gente tiver que pensar num passo a passo quais são os passos necessários para projetar um sistema e para projetar e implantar um sistema eu diria que a primeira coisa que tem que fazer é um raio X de como as coisas estão funcionando hoje antes do sistema por que isso é importante? porque vendedores eu já comentei isso com vocês em aulas anteriores vendedores em geral chegam para a gente com aquela ideia de que eles têm a solução para os nossos problemas aliás vendedores de produtos de informática em geral falam das suas soluções a gente tem a solução da IBM a solução da Microsoft a solução da SAP e assim por diante mas nós temos que convir aqui que soluções jamais deveriam acontecer antes da gente saber exatamente quais são os nossos problemas quais são os problemas que a gente quer resolver com uma solução que é apresentada no mercado ou com uma solução que nós mesmos vamos desenvolver nós temos que primeiro saber qual é o nosso problema e essa definição ou esse entendimento claro de quais são os nossos problemas deve vir antes da gente começar a olhar para as alternativas de solução entre aspas que existem no mercado porque se a gente já conhecer as soluções a gente começa a ficar tendencioso na nossa análise de quais são de fato os nossos problemas sempre digo qual é o nosso problema é o ponto de partida para que a gente possa chegar a uma boa solução senão a gente vai acabar chegando a uma boa solução para o vendedor apenas porque para ele é claro a solução para ele é vender o produto dele para a gente voltando lá nos nossos slides então depois que eu faço esse raio X inicial que de certa forma é tentar mapear a floresta tentar entender qual é a floresta quantos macaquinhos a gente tem dentro dela quais são as formiguinhas que estão lá disponíveis para trabalhar também a partir daí a gente e entender para que lado a gente quer ir nós passamos para um segundo passo que a gente chama de desenvolvimento o desenvolvimento do projeto pode ser inclusive essa prospecção análise das alternativas que existem o que os fornecedores que estão aí no mercado tem a nos oferecer e inclusive uma análise de se isso que esses fornecedores tem a nos oferecer é melhor do que algo que a gente podia desenvolver eventualmente por conta própria internamente na organização em geral vai existir um benefício de custo de comprar uma solução de novo entre aspas que atende as necessidades também de outras empresas no mercado porque aquele desenvolvedor se ele conseguiu desenvolver esse produto para ser usado por vários clientes ele pode cobrar de cada um desses clientes só uma fração do custo total dele ou de uma fração do que ele precisa cobrar para ser remunerado na forma como gostaria por aquele sistema se a gente vai desenvolver internamente para um uso só da nossa própria organização todos os custos vão ter que ser arcados pela própria organização a seguir vem uma etapa de testes em que o sistema de gestão integrado é colocado em um ambiente de teste mas em um ambiente em que ele possa funcionar como se estivesse em operação muitas vezes as empresas optam por ter o novo sistema operando em paralelo com o sistema tradicional de modo que se consiga avaliar se ele está conseguindo dar cabo daquilo a que se propõe de modo que se possa ter segurança sobre a mudança para o novo sistema você partir completamente as escuras para o novo sistema é uma decisão arriscada em alguns casos pode-se optar na fase de desenvolvimento por fazer isso por considerar-se que é o melhor que se pode fazer mas em geral a gente procura começar testando o novo sistema inclusive por áreas que são menos críticas ou por áreas em que investindo o esforço necessário os resultados vão ser bons o suficiente para ajudar a fazer a propaganda do sistema para outras áreas em que a gente vai implantar o sistema na sequência uma outra fase importante treinamento eu já falei duas ou três vezes para vocês aqui que a gente nunca teve sistemas de informação funcionando direito no Brasil porque a gente contrabandeava o hardware pirateava o software e não treinava as pessoas e depois ficava achando tentando encontrar o porquê que as coisas não funcionavam o hardware correto o software que foi escolhido depois de um raio-x da situação de uma boa fase de desenvolvimento dos testes adequados e gente bem treinada são fatores eu chamaria fatores críticos para que a gente possa obter sucesso com a implantação de um sistema e notem que a hora que a gente treina a gente também tem mais uma oportunidade para esclarecer as pessoas sobre os motivos da mudança sobre por que que é importante um novo sistema inclusive sobre por que que é importante que a partir de agora ela inclua nesse sistema dados que antes ela não incluía porque esses dados são importantes também para um outro setor mais lá diante se as pessoas entenderem os motivos das coisas elas vão estar mais propensas a trabalhar a favor do sistema porque elas percebem que aquilo melhora a vida das pessoas na sequência a implantação definitiva e entenda-se aqui o termo definitivo como algo relativo é claro que quando a gente gasta muito dinheiro com o sistema essa implantação tende a ser definitiva definitiva mesmo até porque as empresas tem uma certa dificuldade de admitir erros em um tempo que ainda permita algum tipo de correção muitas decisões equivocadas de sistemas tendem a continuar sendo mantidas no futuro porque os gestores não são capazes de admitir o erro e mudar de rumo a gente fica prisioneiro das decisões que a gente tomou ainda assim empresas maduras vão tentar fazer uma avaliação de um sistema se não para avaliar o próprio sistema para avaliar decisões futuras que venham a ser tomadas com relação a sistemas a gente deve aprender com os próprios erros também e a análise é uma uma forma essa avaliação final é uma forma interessante da gente fechar um ciclo e aprender inclusive com os nossos acertos mas também com os nossos erros para que a gente possa tomar melhores decisões ainda no futuro implantar sistemas de informação não acontece sem riscos como eu disse a mudança na organização é uma mudança grande o suficiente para que a gente precise tratar o processo com a devida atenção muita gente vai ter que mudar a sua forma de atuar na empresa e essas mudanças em alguns casos alguns casos vão envolver inclusive determinados departamentos terem que trabalhar mais do que trabalhavam no passado a gente tem que entender tudo isso para conseguir levar os recursos necessários aos departamentos que vão precisar trabalhar mais e ao mesmo tempo tornar claro para aqueles que vão poder trabalhar menos que isso vai liberar tempo para que outras atividades importantes para a empresa também sejam executadas então basicamente era isso do capítulo 10 de novo sugiro a vocês que vão no youtube vão na internet procurem sobre sistemas de gestão integrada procurem pelo termo ERP e avancem no conhecimento de vocês porque esse tipo de sistema é muito necessário nas empresas e os sistemas logísticos todos eles alimentar ou ser alimentados por outras funções que existem dentro dos sistemas ERP vamos dar mais uma paradinha por aqui e já continuamos com o capítulo 11 e aí Tchau.